Hoje acordei Me olhando no espelho Com os olhos vermelhos E chorando por ela Ontem à noite eu tive notícias Que ela estava de boa Na mesa de um bar Com outra pessoa Não acreditei Peguei o meu carro Pumei o cigarro E fui ver A verdade Quando cheguei Vi aquela cena Ela nos braços De outro Transportando amor E eu quase louco Eu fiz de tudo Que a alma é capaz Coisas Coisas que não se esquece jamais Fui além do impossível Pra te agradar Hoje acordei a pedir por um fim É briga de força Aqui dentro de mim Por que estou te odiando De tanto te amar Não acreditei Peguei o meu carro Pumei o meu carro E fui ver E fui ver a verdade Mas Coisas que não se esquece jamais Coisas que não se esquece jamais Por que estou te odiando Porque estou te odiando De tanto te amar 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 Amar